Um pacote de fralda vai ajudar o nosso querido idoso que está carente em um asilo, em um abrigo. A incontinência urinária é uma doença, não tem cura. O idoso tem, e na sua maioria, esse problema. Eles não conseguem reter a urina, então precisam usar fraldas geriátricas. Uma campanha do Instituto Cultura e Vida. Doe uma fralda geriátrica para o projeto. Ajude a causa, faça o bem. Acesse icvinstitutoculturavida.com.br Boa noite, pessoal. Meu nome é Roseli Bueno. Apresento todas as quartas-feiras, a partir das 18h, aqui pela Rádio Trianon AM 740 kHz, o Rádio OQ. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. Nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Idoso. Este dia foi instituído em 1991 pela ONU, Organização das Nações Unidas, e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e das necessidades de proteger e cuidar da população mais idosa. A mensagem do dia do idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família. Em 2015, o 25º Dia Internacional das Pessoas Idosas, celebrado pela ONU, tem o tema Ambientes Urbanos Sustentáveis e Inclusivos para Todas as Idades. No Dia Internacional dos Idosos, decorrem várias iniciativas para a população idosa. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. A nossa homenagem de hoje vai para esse cantor sertanejo que deu um depoimento sobre o idoso para a nossa campanha. Sérgio Reis, batizado como Sérgio Bavini, nasceu em São Paulo em 23 de junho de 1940, no bairro de Santana. Em 1972, Sérgio Reis gravou seu primeiro disco de música sertaneja com a canção Menino da Gaita. Seguiram-se os sucessos Menino da Porteira, Adeus Mariana, Disco Voador, Panela Velha, Filho Adotivo, Pinga em Mim e várias outras canções. O disco O Melhor de Sérgio Reis, lançado em 1981, vendeu mais de um milhão de cópias. Você siga agora com a música Coração de Papel. Se você pensa que meu coração é de Papel, não vá pensando, pois ou é. Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sem tirar, que amar é a dor de mar, não já que a moral é, o coração de mim não é de Papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe cai. O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei, você não te jogou ao lar, meu coração que não é de Papel. Recentemente, Sérgio Reis recebeu sua sexta indicação para o Grêmio Latino, a maior premiação de música da América Latina. E não deu outra. Em novembro, o cantor levou mais uma estatueta para casa na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o disco Coração Estradeiro. O primeiro prêmio veio em 2000. Sérgio Reis é o artista brasileiro que mais vezes foi indicado ao prêmio. Você fica agora com a música Filho Adotivo, com Sérgio Reis. Com sacrifício, eu criei meus sete filhos, do meu sangue eram seis, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, a meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até de mar. Passou o tempo, e eu fiquei muito doente, hoje vivo num asilo, e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho, que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces, esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo, faz muito tempo, que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem, e não precisam mais do Pai. E um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado, Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci, comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria, eu chorei, olhei pro céu, obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus proteja, os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotinho, que a esse velho amparou. Todas as vezes que eu vou nos asilos, vejo aqueles velhinhos abandonados, filhos que abandonam os pais lá, que não telefonam. Até hoje, aqueles filhos que não têm os pais em asilo, que nem ligam mais para os pais, não dão telefonema. Fica um alerta, vamos cuidar dos seus velhos, dos nossos velhos, vamos dar amor pra eles, pedir conselhos. Eles são o amor maior pra nós. Portanto, ponha isso na sua consciência. Acaricie, beije, ame seus velhos. Cuide deles com todo amor e carinho. Portanto, esse projeto é pra isso, para ajudar esses velhinhos que estão abandonados, que não tem ninguém, mas nós estamos do lado, cuidando e dando carinho, conforto, amor e amizade. Rádio Terianão, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. Quero agradecer esse depoimento emocionado do Sérgio Reis, em relação a gente a ter essa responsabilidade em relação aos idosos. Muito obrigada, Sérgio Reis, você sempre querido, aí no Brasil inteiro, pelo nosso projeto, pela nossa campanha e o Brasil inteiro. Sérgio Reis também gravou o CD e DVD Amizade Sincera, que foi uma parceria com o amigo Renato Teixeira, que também é cantor e compositor, que foi lançado pela Som Livre em agosto de 2010. O projeto contou com a participação do seu filho, Paulo, e dos filhos do Renato, João e Chico, formando uma família só de músicos. Em pouco tempo, o DVD atingiu a marca superior a 25 mil cópias vendidas e ganhou o disco de ouro, permanecendo entre os 10 produtos mais vendidos nas maiores lojas do país, por semanas consecutivas. Parabéns ao Sérgio Reis e também ao Renato Teixeira. Eu tive a oportunidade de conhecer o Renato Teixeira também pessoalmente, no show que foi o lançamento desse DVD, com muito sucesso. Então vocês sigam agora com a música Amanheceu, Peguei a Viola, Renato Teixeira e Sérgio Reis. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Seu cantador e cura esse mundo, Claro pra que eu digo que gosta do que é. A minha arte, sapatei na escola, O discípulo mostra que eu me canto. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Ao meio-dia, eu tava em barulho do sul, O sul é o maior que eu vou me escutar. Você dizia, eu vou lhe para dormir, Eu cantava com o som, Me veio em tu falar. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. E no caminho, se pensou em mim, Essa grande aventura, Voltei cantar. Amanheceu, Peguei a Viola, Voltei na sacola, Voltei cantar. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, A Rádio da Avenida Paulista. Eu quero mandar um beijão aos ouvintes da Rádio Trianon, AM 740 KHz, aos amigos do Facebook, que estão sintonizados através do site radiotrianon.com.br. Continue ligado aqui no Radar Paulista, agora é com você, Renato. Nós vamos encerrar o bloco com a música Panela Velha, com Sérgio Reis. Isso, bom andamento, perfeito. Ó, um, dois, três, um, dois, três. Tô de namoro com uma moça solteirona, A bonitona quer ser a minha patroa, Os meus parentes já estão me criticando E estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim, o que pode é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Para ela, velha, é a que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Você! Se ela é feita, é coroa Menina nova é muito boa, mas é de medo Não tem segredo e vive falando a dor Eu só cumprido em mulher com mais de trinta Se não distinta, a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemã Não me interessa se ela é coroa Panela, velha, é a que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela, velha, é a que faz comida boa Mas para ela, velha, é a que faz comida boa Mas para ela, velha, é a que faz comida boa Como fé de barbaridade A nossa vida começa aos quarenta anos Nasci os planos no futuro da pessoa Quem casa sendo logo fica separado Porque a vida de casada se esboa Dona de casa tem que ser mulher padua Porque ao contrário o problema se amontoa Não me interessa se ela é coroa Panela, velha, é a que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela, velha, é a que faz comida boa A minha feijoada, minha panela, velha A minha ampari, leve a esperança Cante assim comigo e faça parte da campanha Vamos ajudar, pare pra pensar Hoje eu sou jovem de idoso, vou ficar Um pacote de fralda vai ajudar o nosso querido idoso Que está carente em um asilo, em um abrigo A incontinência urinária é uma doença Não tem cura O idoso tem, e na sua maioria, esse problema Eles não conseguem reter a urina Então precisam usar fraldas geriátricas Uma campanha do Instituto Cultura e Vida Doe uma fralda geriátrica para o projeto Ajude a causa Faça o bem Acesse ICV InstitutoCulturaeVida.com.br Rádio OQ aqui pela Rádio Trianon AM 740 Kilohertz Traz no segundo bloco uma homenagem especial A cantora da década de 60, Vanderlea Vanderlea é uma das cantoras mais populares do Brasil Ela marcou época com talento, carisma e o estilo Que mudou e influenciou uma geração O movimento Jovem Guarda é conhecido mundialmente Onde Vanderlea, Roberto Carlos e Erasmo Carlos Protagonizaram o movimento de massa Da juventude no Brasil nos anos 60 e 70 Vocês ficam agora com a música Ternura com a Vanderlea Uma vez você falou Que era meu o seu amor Que ninguém mais vai separar você de mim Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Todo amor que eu guardei A você eu entreguei Eu não mereço tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda a ternura Que eu guardei Ninguém no mundo vai te ofertar E os seus cabelos só eu sei Como apagar O meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer Em gratidão Agora você vem dizendo adeus Agora você vem dizendo adeus Que foi que eu fiz Pra que você me traje assim Agora você vem dizendo adeus Recentemente nós estivemos fazendo a cobertura do show Da homenagem aos 50 anos de Jovem Guarda no Clube Homes com Antônio Aguilar Ele que é o timoneiro da juventude Grande abraço Antônio Aguilar E também parabéns pelo grande evento que você fez em homenagem à Jovem Guarda E a Vanderleia fez pra nós um depoimento também emocionada em relação à campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos Como integrante dessa campanha também acho que a gente merece respeito A gente está sempre revazendo os nossos sonhos Antigamente eu imaginava que eu com 40, 50 anos Eu já estaria fazendo tricô em casa já aposentada E não é bem assim Eu acho que o importante é a gente estar criando novos sonhos E podendo realizar E acho que com tudo que nós aprendemos Com toda a experiência de vida A gente tem sempre muito que acrescentar ao nosso redor Então ame e respeite o idoso A Vanderleia apesar de que está na terceira idade Ela está muito jovem, muito dinâmica E a apresentação dela foi sensacional no Clube Homes Parabéns e muito obrigado pelo seu carinho com a nossa campanha Vanderleia Vanderleia atraia a atenção das pessoas e dos holofotes Com seu modo de cantar, dançar e vestir Transformando essa mulher em uma referência Com atitude e de vanguarda Suas minissaias, botas, calça-boca de sino, umbigo de fora e cabelos ao vento Eram plagiados pelas milhões de fãs da cantora Tudo virava moda imediatamente Era só ela aparecer no programa Que ela apresentava aos domingos na TV Record O Jovem Guarda Que no dia seguinte era moda no Brasil inteiro Agora vocês vão ouvir Foi Assim com a Vanderleia Foi assim Eu vi você passar por mim E quando pra você olhei Logo me apaixonei Foi assim Foi assim E o que eu senti Não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo um sonho Porque não é meu Porque não é meu o seu coração Alguém roubou de mim Seu amor Me deixando nessa solidão Foi assim Foi assim Foi assim E agora o que é Que eu vou fazer Pra que você Consiga entender Que sem você Que sem você, meu bem Não posso mais viver Foi assim É o que eu senti E não sei dizer Só sei que pude então Compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo um sonho Foi tudo um sonho Porque não é meu o seu coração Alguém roubou de mim Seu amor Me deixando Me deixando nessa solidão Foi assim E agora o que é Que eu vou fazer Pra que você Consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver 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 Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. A Wanderleia tem se apresentado por todo o Brasil, ainda nos dias atuais, com a agenda cheia. O repertório que transita por várias fases de sua carreira, além disso, a cantora também mostra seu lado mais versátil. Cantando músicas do seu último CD, Nova Estação, CD e DVD. Trabalho que lhe rendeu o prêmio a PCA, além de duas indicações para o Prêmio Nacional de Música Brasileira e ao Grêmio Latino na categoria Melhor Álbum de MPB. Um beijão para você, querido ouvinte, Juca e Neildo da Técnica, Renato Albuquerque e Clarissa. Até o próximo programa. Boa semana, eu encerro o Rádio OQ de hoje com a linda canção Pare o Casamento. Por favor, pare agora. Boa semana, beijão, tchau. Boa semana, beijão, tchau. Boa semana, beijão, tchau. Boa semana, beijão, tchau. Boa semana, beijão, tchau.